Quem é chamado de impostor? O que as pessoas chamam de milagre, eu chamo de arte do demônio. Trabalha na salvação. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Quem se diz fiel a Deus? Avise a mãe de minha filha que não tem mais como ajudar. Renega a própria família. Eu fui repudiada pelo meu marido porque ele deu uma filha doente. Um grande segredo pode ser descoberto. Quem é o seu marido?